Os menino evoluiu, tá de ro-ro-ro de quebra No Jardim Brasil, Mercedona na favela Encosta lá pra ver noite, todas elas vão tá lá E hoje eu vou pegar pra embaçar Só ando com o maloqueiro, os meninos é de verdade E tchau, tchau pra bom cidade Eu só ando com o maloqueiro, os meninos é de verdade E tchau, tchau pra bom cidade E tchau, tchau pra bom cidade Eu só ando com o maloqueiro, os meninos é de verdade E tchau, tchau pra bom cidade E tchau, tchau pra bom cidade E tchau, tchau pra bom cidade DJ, DJ W, porra